Essa é a história de uma garota que tem a vida tão torta, tão sem base Que conseguiu desvirtuar seu próprio anjo da guarda Fui pedir pra Deus cuidar de você Ele mandou um anjo Olha o que aconteceu Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar Sentou do seu lado, começou a te orientar Conselho vem, conselho vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Entrou num ouvido e já saiu pelo outro Na maior simpatia foi chapando o santo anjo E pinga vem, e pinga vai Pegaram afinidade cada vez bebendo mais Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto Trocaram o telefone, fizeram amizade E prometeu voltar Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto não Foi pedir pra Deus cuidar de você Ele mandou um anjo Olha o que aconteceu Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar Sentou do seu lado e começou a te orientar Conselho vem, conselho vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Entrou num ouvido e já saiu pelo outro Na maior simpatia foi chapando o santo anjo E pinga vem, e pinga vai Pegaram afinidade cada vez bebendo mais Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto Trocaram o telefone, fizeram amizade E prometeu voltar Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto não Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto não Foi pedir pra Deus cuidar do céu Essa é a história de uma garota Que tem a vida tão torta, tão sem base Que conseguiu desvirtuar seu próprio anjo da guarda Fui pedir pra Deus cuidar do céu Ele mandou um anjo Olha o que aconteceu Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar Sentou do seu lado, começou a te orientar Você não vem, você não vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Entrou num ouvido e já saiu pelo outro Na maior simpatia foi chapando o santo anjo E pinga vem, e pinga vai Pegaram afinidade, cada vez bebendo mais Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto Trocaram telefone, fizeram amizade E prometeu voltar Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa Mas não tem conserto não Fui pedir pra Deus cuidar do céu Ele mandou um anjo Olha o que aconteceu Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar Sentou do seu lado, começou a te orientar Você não vem, você não vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Entrou num ouvido e já saiu pelo outro Na maior simpatia foi chapando o santo anjo E pinga vem, e pinga vai Pegaram afinidade, cada vez bebendo mais Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto Trocaram telefone, fizeram amizade E prometeu voltar Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de janel Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Dizendo